Falar de Edvaldo Rosas ou Pesão é relatar a história de um atleta nato e desde novo desenvolveu sua musculatura diferenciada e raciocínio rápido. No futebol americano seria diferente, forte, rápido, habilidoso, cast mirabolante nos treinos, interceptações e retorno nos jogos. Foi assim que ele conquistou vários prêmios de MVP no início da sua carreira. A habilidade de liderar pelo exemplo e admiração é algo que sem dúvida o acompanha tal qual sua sobra. Pensa em todos antes de si próprio, constrói amizades rapidamente e assim ele passou a ser admirado em vários cantos do Brasil. Mas a sua carreira não está construída somente em cima de rosas. As lesões parecem querer testá-lo. Provações tão duras que poucos seriam vitoriosos. Testes de paciência, provas de resistência, atletas. Horas e horas de fisioterapia. Pareceu até que os deuses do esporte queriam pagamento pelos dons que lhe deram. Com méritos e reconhecimento por tamanha resignação, ele voltou uma, duas, três, quatro, cinco vezes, sempre arrancando elogios dos mais renomados treinadores e atletas. Objetivos? Tem que seriam muitos, mas o mais nobre deles nunca mediu esforços para orgulhar os seus entes queridos. Até hoje, ao entrar em campo, é uma oportunidade de exercer o seu destino, de executar o seu dom. Big hits, fumbles, verdadeiro playmaker. O futebol americano é uma criação divina, com belezas indescritíveis. Mas até mesmo o futebol se é brilhante com a presença desse astro, protagonista do seu próprio espetáculo. Este é Pesão. Único. Obrigado. 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 Obrigado.